Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje eu quero investigar com vocês uma casa muito misteriosa aqui no jogo Red Dead Redemption 2. Se liga na casa! Red Dead Redemption 2 Manolo do céu! Me senti agora no filme Cowboys vs Aliens. Um disco voador apareceu aqui, olha só, nós temos camas aqui, pessoas mortas nas camas. Temos aqui alguns criados mudos, alguns móveis que a gente pode interagir com esses móveis. Eu cheguei aqui mais ou menos 2 da manhã. Pra você encontrar esse disco voador, você tem que estar entre 2 e 4 horas da manhã. Olha só, tinha uma galera aqui. Isso aqui é uma espécie de um alojamento. Tinha uma galera aqui e todo mundo morreu. Caramba, será que os alienígenas entraram aqui e mataram todo mundo? A gente não percebe sinal aí de confronto, né? De conflito. Todo mundo estava aí de boa, deitadinho, dormindo e tal. Não dá pra saber. Eita nóis! Olha só isso! Tinha um caveirão sentado aqui só esperando inspecionar. Deixa eu ver o que é isso aqui que eu posso inspecionar. É uma carta. Vamos ler? A segunda hora sob a meia-lua, pelo grande amor e graça do nosso salvador, o Kouaba. Viajante do tempo e das galáxias, nos despimos de nossas cascas corpóreas, para que seu recipiente possa levar nossos espíritos ao reino prometido. Para viver em paz e em poder até o segundo milésimo ano, quando voltaremos pelo novo prometido e adoraremos novamente no topo do Monte Xuân. Regozijamos sempre em seu amor. Então, a carta aqui fala da segunda hora sob a meia-lua, quer dizer, duas horas da manhã, às duas da manhã você encontra aqui o disco voador, das duas às quatro da manhã e fala sobre o Monte Xuân. Esse Monte Xuân existe aqui no jogo. Existe aqui no jogo esse Monte Xuân. Você pode subir neste Monte Xuân e a carta já está te dando a dica sobre onde você vai encontrar o disco voador novamente. Dá para você encontrar novamente esse disco voador. Ele vai aparecer novamente justamente nesse Monte Xuân, provavelmente lá pelo mesmo horário. Então, você pode vir até essa casa. Quando você encontrar essa casa aqui, vou mostrar para vocês no mapa, é claro, mas quando você encontrar essa casa aqui, nossa senhora, o pessoal fez um ritual aí. Vocês perceberam isso? Eles fizeram um ritual, um ficou sentado, cada um deitou aí na sua caminha e esperaram aí os alienígenas chegarem. Mas, pelo jeito, os alienígenas chegaram aqui para matar todo mundo, né? Ou mataram os corpos e levaram os espíritos, não sei, também. Talvez uma brincadeira com a cientologia, sei lá. Achei uma cartinha aqui. Nossa, meio que macabra essa casa, não? Uma casa macabra. Eita, o alerta aqui de salvamento. Vocês viram a luz, ali me lembrou muito como aconteceu no filme Cowboys vs Aliens, que tem uma hora que aparece um disco voador em cima da casa do cara lá, do protagonista. Então, me lembrou bastante esse filme. Então, esses caras aí, pela carta e tudo, pela disposição aí dos corpos, pelo local que parece o alojamento, provavelmente eles estavam esperando esses alienígenas, eles estavam esperando esse disco voador. Não sei se aconteceu exatamente como eles estavam esperando, mas foi legal. A luz verde aparecendo. O disco voador, ele fica sobrevoando a casa das 2 às 4 da manhã. Se você entrar na casa às 2 da manhã, o disco voador aparece. Se você ficar olhando para cima, ele vai ficar o tempo todo ali. Vocês viram aí no mapa onde que eu estou. Não é difícil achar o local. Já vou marcar aqui a próxima missão que eu quero mostrar para vocês. Então, se você chegar às 2 da manhã, entrar na casa, o disco voador vai aparecer. Se você ficar olhando para cima, olhando para o disco voador de dentro da casa, o disco voador vai ficar 2 horas, 2 horas tempo do jogo, é claro. O disco voador vai ficar 2 horas sobre a casa. O disco voador vai embora ou às 4 horas, ou quando você sai da casa. Se você entrou, o disco voador apareceu. Você já saiu, o disco voador vai embora. Você não consegue ver ele estando fora da casa. Provavelmente, a partir lá do Monte Cham, você vai conseguir ver ele a partir de fora, sei lá, ao ar livre. Acho que não vai ter casa lá. Assim que eu tiver uma missão próxima a esse local, eu pretendo mostrar esse outro disco voador para vocês. Eu mostro o local certinho e tal. Mas muito legal, né? Eu não sei por que a Rockstar tem essa tara aí por discos voadores. Eu mostrei para vocês disco voador, por exemplo, no jogo no GTA. No GTA eu mostrei para vocês, no GTA V eu mostrei. Mais do que uma vez eu mostrei disco voador. Eita nóis, está virando a câmera aqui automático para o lado, porque tem uma galera aí me perseguindo. Mas eu não quero entrar num confronto agora não. E você que está aqui no vídeo, está aqui no canal, já deixa o seu like, é claro. Clica no gostei, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou Léo, Angel Léo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é claro, de ativar o sininho. Se você não deixa o sininho ativado, você se perde aqui do canal, vai perder as novidades. Deixe seu comentário também, se você quiser que eu mostre mais curiosidades, mais coisas legais aqui nesse jogo. Deixa aí seu comentário, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Já que nós encontramos um OVNI, OVNI é um objeto voador não identificado, né? Então o pessoal associa isso com alienígena, com disco voador. OVNI é qualquer objeto que você vê voando no céu que você não consegue identificar como sendo algo natural ou como sendo algo construído pelo ser humano também. Então, se você não consegue identificar algo que está voando, é um OVNI. Não necessariamente tem a ver com um alienígena ou disco voador. Significa simplesmente que o observador não teve capacidade para identificar aquele objeto voador como sendo algo natural ou como sendo algo produzido aí pelo homem. E falando, como eu falei, sobre os alienígenas, sobre vida em outros planetas, não vai dar nem tempo. Eu achei que demoraria mais para eu chegar nesse lugar, mas meu cavalo, meu alazão, está muito rápido, hein? Arthur. Como você está? Nervoso, mas eu fiquei muito nervoso por um tempo. Eu tive muito tempo para pensar em esse cobrado, e eu me sinto que eu não sei o Dutch mais mais. Você não é o único. E esse plano para nos sair, parece que... eu não sei. Como ele está nos juntando, eu sei. Sim, eu sei. Eu quero dizer, eu amo o Dutch. Ele me salvou um tempo há muito tempo, mas... Eu me sinto que em Saint-Denis, quando eu fui arrestado, talvez ele poderia ter feito algo. Eu me sinto que você deveria levar a sua mulher e a criança e se perdão. Você pode... você pode dar algo a Jack. É isso, ou... Bem, eu não vejo a maneira de sair daqui. Mas o que é a desigualdade? Desigualdade para o que importa. O que você vai fazer? Eu vou estar bem, mas faça isso. Para mim. Eu me sinto muito bem, se isso faz sentido. Um pouco, mas... Escutei para mim. Quando o tempo vem, você tem que ir e não se torne. Isso é terminado. E agora? Agora nós temos que ajudar o Dutch a dar o seu nome final de uma espécie de uma espécie de sua cabeça. Sim, vamos lá. Ajuda-me com o resto disso. Ajuda-me com o resto. em vida. Vamos rodar essa coisa abaixo da ponte. Tem um lugar de cerca de um terceiro da caminho para onde podemos chegar abaixo e plantar as regras. Eu já setei um detenador. Claro, vamos fazer isso. Você ouve sobre a dutça, Cornwall? Sim, isso é o que eu estou falando. Mais inimigos, mais caos. Eu quero dizer, nós estamos a abrir uma ponte, por Deus. Ok, pariu. Aqui está bom. Você tem muita coisa, nós precisamos. Eu vou subir lá e você baixar. Ok, deixe-me saber quando você está pronto. Beleza? Pronto quando você está. Eu estou na parte do lado da linha, aqui para a esquerda. Ok, você deve ser bom lá. Ok, começando a ir para a esquerda. Ok, vá para a esquerda. Ok, vá para a esquerda. Isso não é algo que queremos descer. Isso é. Está bem. Ok, bom. Pegue o outro lado. Vamos lá! O que é isso? Tudo bem, vim aqui e me ajudem a jogar com isso. Ok, pegue um saco da caixa. A criação está ligada para o detenador. Precisamos conectar cada saco das sacos para as fuses. Tem uma na cada dos campos principais. Ok. Eu espero que isso seja suficiente para derrubar. Estas são minas cargas. Não é fácil de chegar. Se eles não fizeram o trabalho, nada vai. Ok. Eu deveria ter preparado o cartão. Você está bem para terminar aqui? Claro. Vamos lá. Eu posso lidar com o resto. Eu vejo você lá. Isso melhor funcionar. Vamos lá. 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 Você realmente acha que isso vai tirar a atenção de nós? Eu acho que vamos ver. Para dizer a verdade, eu não sei se eu entendo completamente o plano de Dutch com tudo isso. Como eu disse, John, quando o tempo vem, você vai. O que é a loja? Para tudo? Você já foi loja. Eu já foi loja. Olha o que isso causou. Você sabe que tudo que me importou era loja? É tudo que eu sabia. É tudo que eu nunca acreditava. Bem, não mais, John. Próximamente, você tem que ir. Ir. Não olhe para trás. Eu vou pensar sobre isso. Eu fiz um monte de pensar. Olha nós. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para uma ideia que não funcionou mais. O que é isso? Você sabe o que eu quero dizer. Você tem uma família. Você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro. Você precisa de uma vida para você. Eu? Eu preciso de uma vida para você. Eu preciso de uma vida para você. E a Dutch tem todo o dinheiro para manter seguro. Você conhece algo? Você sabe algo? Abigail. Eu acho que ela pode saber onde o dinheiro está. É. Você diz que ela melhor fazer seguro. E aí vem conversar comigo. E nós vamos descobrir apenas quem e o que devemos ser confiados para. Eu não sei, Arthur. Eu não sei. Mas eu vejo coisas muito mais claramente agora. Eu desejo que as coisas fossem diferente. Mas não é nós que mudamos. E o Arthur está sem fôlego. Ele não quer levantar daqui. Estou tentando fazer ele levantar. Ele não quer levantar daqui, não. Está sem fôlego. Vamos esperar ele descansar um pouquinho aí. Voltando a falar de vidas em outros planetas. Dentre tantos, a gente pode apontar dois pontos de vista interessantes. A gente pode falar do ponto de vista religioso. Para quem acredita que Deus criou a vida na Terra. Então, se existe vida ou não em outro planeta. Depende se Deus quis ou não fazer vida, criar vida em outro planeta. Então, a gente só vai saber se tem vida em outro planeta. Se a gente achar essa vida em outro planeta. Se eles nos acharem. Ou se a gente encontrar com Deus e perguntar para ele. E ele quiser nos responder. Do ponto de vista científico, de evolução, etc. Se a gente pensar que a vida aparece de forma espontânea. Desde que haja condições para isso. Haja a temperatura adequada. Um planeta com uma distância... Um planeta adequado, com a gravidade adequada. Com os elementos adequados, com as substâncias adequadas. Com a distância adequada do Sol e tal. Com um período adequado também. Essa adequação é difícil de ter. É difícil. Só que o universo é tão grande. Que mesmo coisas difíceis de acontecerem. Acontecem inúmeras vezes. Então, pensando desse ponto de vista. Que a vida, ela aparece de forma espontânea. Caso exista condições para isso. Então, é toda a certeza do mundo. Que existe vida em outros planetas. É como você jogar um dado. Por exemplo. Você vai jogar um dado e você escolhe o número. Você escolhe... Você tem um dado lá que vai de 1 a 6. Pode ser aqueles dados de 20. Que vai de 1 a 20. Você escolhe o número 3. É uma chance pequena de sair o número 3. É uma chance em 20. Só que se você jogar aquele dado. 10 mil vezes. É toda a certeza do mundo. Que o número que você escolheu. Vai cair. A possibilidade de não cair. Aquele número tende a zero. A possibilidade de não ter vida em outro planeta. Se a vida é espontânea. Essa possibilidade tende a zero. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu adorando. Cap'n Munro. Claro. O que é? O chefe está tentando encontrar medicação. É bastante negócio. Sim. Eu pensava que estávamos com tudo isso. Nós estamos. Muitamente. O que é? 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 Onde podemos encontrar? Eu posso mostrar. É supostamente ir para um pediátor que chegasse a partir de Valentine, mas foi desfazado para o lado. O que é? Vamos, Cap'n Munro. Senhor Morgan. Nós devemos agir com cair. Oh, nós devemos. Nós devemos. Nós devemos. Agora, vamos! Ok. Eu acho que eu sei um lugar onde devemos poder interceptá-lo. Vai para o caminho, Cap'n. O que é? O que é? O que é? Então, esse Colonel Faden, ele sabe que você está aqui ajudando essas pessoas? Sim... e não. Ele sabe que estou aqui para produzir um reporte sobre essa situação. Eu fui enviado do norte depois de toda a notícia da região. Mas eu acho que minha presença pode fazer coisas piorar. O que você quer dizer? Eu preocupo que ele está tomando algumas dessas ações mais para proteger ele mesmo. Ele pode incitar mais retaliação. Talvez ele pode provar uma defesa mais forte. Eu gostaria de destruir aquele templo. Sim. E tomar os cavalos. Eu quero dizer, eu não sei se ele personalmente isso ou não. Esse é o outro problema. Há uma cultura agora na sua regimente. O que é? O que é? Ok. Ok. Bem, showe-me onde encontrar esse ônibus e eu vou pegar a medicina para você. Você não precisa estar envolvido. Obrigado, Sr. Morgan. Mas eu tenho que perguntar por favor, seja discreito. Nós realmente não conseguiremos mais conflitos. Eu ainda espero que uma reunião possa ser arrumada entre Raines Falls e Colonel Favors. Eu entendo. Então eu deveria dar o ônibus para a reserva? Oh, não. Não, não, não. Você só precisa commandeir a fronteira. O que é? O que é? O que é? Você sabe, Favors tem muitas frutas, mas eu não acredito que ele é calça. Ou um homem inseguroso no final da sua carreira tentando ligar a algo que já foi. Ele lutou para a União na guerra, e o seu record foi considerado far from illustrioso. Um homem falado é muito mais perigoso. para o lado. Não, não. Não, não. Não, não. Tem uma boa vantage point na cima. Tem uma vantage point aqui. para o lado. vamos para desinvestir aqui. Seria melhor deixar de voltar um pouco. É fácil mostrar qual sobre as camas pela corrente desta liga. O ônibus deveria vir este caminho. Ok. Você é um bom homem, Sr. Morgan, mas eu vejo essa tarefa de ser um fulso de arraão. Primeiro, eu estou muito longe de um bom homem. Segundo, fulso de arraão é meu tipo de coisa favorita. Certo. Nesse caso, eu posso ver que nós vamos ser amigos bons. Posso te perguntar uma pergunta? Claro. Por que não você só diz todos os homens aqui em Washington o tipo de idiota o Colonel Favors é, e salvá-nos todos. A muita desculpa. Infelizmente, o governo não funciona muito assim. Se você diz assim. There. Eu acho que é o ônibus. Ok. Fique-se de aqui. Só lembre-se de manter-se limpo, entende-me? Não se preocupe, eu sou limpo como eles vêm. Tudo que eu faço é limpo. Bem, boa sorte. Não se encontre-se de volta na reservaão. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, no, I can't promise. Recupere o remédio da carroça de mantimentos. Vamos ver se eu entendi direito o que eu tenho que fazer aqui. Porque, em tese, eu não devo matar ninguém para não arrumar mais confusão. Em tese, eu também não devo roubar a carroça para não arrumar mais confusão. Então, eu tenho que roubar o remédio sem matar ninguém e sem roubar a carroça. Bom, o que eu vou tentar fazer, então? Vou tentar correr com o meu cavalo porque a carroça é rápida. Vocês viram, né? Ela não tem um cavalo só, então ela é rápida. Eu vou tentar pular com o meu cavalo porque isso dá para você fazer. Dá para você pular no trem, por exemplo. Andar com o cavalo. Emparelhar o cavalo com o trem. Pular no trem. Dá para você, inclusive, fazer isso em outro cavalo também, se eu não me engano. Em outro cavalo montado por outra pessoa. Dá para fazer isso também. Em carroça, se eu não me engano, dá para fazer isso também. Dá para ir do lado e pular na carroça. Vamos ver se eu consigo pular. Apesar que a carroça não tem amortecedor, né? Pular mais. Apesar que existiam alguns sistemas de amortecedor, assim, as coisas em madeira, que simulavam o amortecedor, né? Você tem um amortecimento natural da madeira, da das fibras, se você souber utilizar isso. Eita, nós! Que violência, meu! Só encostei do lado. Cara, não, não matou meu cavalo, não, né? Pelo amor de Deus. Só falta matar o pé de pano 2. Já perdi o pé de pano 1. Imagina se eu perco o pé de pano 2 e esse cavalo aqui. Você não acha em qualquer lugar, não, né? Esse, em tese, até este momento, o melhor cavalo do jogo. Até onde eu sei, não tem. Sem contar a DLC. Contando o jogo original, né? Do jeito que ele foi lançado, não existe outro jogo. O que eu posso fazer? Pegar o cara aqui no laço para não matar. Rapaz, é que o cara quase quebrou o pescoço aí nessa queda também, né? Ué? Mas por que eu não amarro o cara? Eita, nós! Me lasquei! Cara, por que eu não amarro o cara? Deixa eu ver se eu amarro o cara. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É, não amarro o cara. Esquece. Deixa esses caras para lá, então. Vamos roubar a carroça. US Army. É por isso que eu não posso roubar a carroça. Porque a carroça é do exército americano. The United States of America. É a carroça dos Estados Unidos, do exército americano. Eu não vou roubar. Eu não vou roubar. Eu vou me distanciar um pouco. Eu só tomei emprestado por um curto período. Eu vou me distanciar um pouquinho, né? Para eles não meterem bala em mim. E aí eu paro a carroça e pego o que eu preciso pegar aqui atrás. Pego os remédios aqui atrás e vou embora. Eles recuperam a carroça. Então, até onde me consta, não vai constar como um roubo. Assim eu espero. Deixa eu ver. Então, eu não entendi o que era para fazer. Era porque com o cavalo não pulou. Eu tentei emparelhar e pular com o cavalo. Não funcionou. Acho que por causa do tipo de carroça. Não sei. Eu acho, então, que eu deveria ter chego perto. Ou, sei lá. Eu tentei passar do lado também. O cara já me deu um tiro. Mas eu acho que... Será que eu ia conseguir correr atrás da carroça? Para pular ali atrás? Eu acho que não daria certo isso. Mas, beleza. Peguei os remédios. Não matei ninguém. A carroça está ali. Eles vão voltar. Vão recuperar a carroça. Em tese. Não do jeito, provavelmente, que quem bolou essa missão esperava. Mas, deu certo. Não matei ninguém. Não roubei a carroça, né? Está tudo certo. Vem, cavalinho. Meu cavalinho lazarento não vem. O jogo, para quem sempre pergunta. O jogo vale a pena? Vale muito a pena. Esse jogo está excepcional. Está muito legal. Estou gostando bastante. O período é muito legal. Gosto desse período. A gente está vendo os conflitos aqui. Como eu já tinha comentado com vocês, os maiores conflitos entre os índios e os cowboys, ou entre o... A gente pode nem dizer os cowboys, né? Cowboy era outra coisa. Já expliquei isso para vocês também. Mas, entre o governo americano, os maiores conflitos, né? Entre os cidadãos aí, o governo americano e os índios, os maiores conflitos, as guerras já tinham passado. Isso tudo já acabou. Né? Mesmo assim, claro. Tem que colocar. Se você fala de cowboys no século XIX, você tem que falar dos índios também. Então, a gente vê um pouquinho aqui dessa temática indígena. Quando você entra, vocês não repararam nisso, porque eu entrei na reserva indígena lá, na tribo indígena, aliás, e já fui lá conversar, fui iniciar a missão. Mas você pode entrar ali na tribo indígena e conversar com as pessoas. Tem vários índios lá e você pode chegar, cumprimentar, conversar com as pessoas. Você vai perceber que, no geral, as pessoas não vão te xingar. Pode ser que um ou outro te xingue ali e fique revoltado com você. Mas, no geral, não vão te xingar, mas ninguém vai ser amistoso com você. Os índios lá não são amistosos. São frios, alguns não querem te responder, alguns falam que você não deveria estar ali, que você deveria ir para outro lugar e tal. Então, a gente percebe que eles têm um certo ranço com o homem branco. Por quê? Por causa de todas as guerras, porque inúmeros índios foram mortos, mataram índios pra caramba. Nenhuma tribo mais estava no seu local de origem. Essas tribos foram empurradas, né? Os locais que os americanos precisavam, a gente precisa desse local pra plantar. A gente precisa desse local aqui porque tem minério. A gente precisa desse local aqui porque tem, sei lá, as mais diversas coisas. Então, se tinha índio lá, eles tiravam índio de lá. E aí, faziam certos tratados. Ó, vocês vão ficar aqui, essa terra vai ser sua, ninguém vai mexer. Depois, eles descobriam alguma coisa naquela terra. O país estava crescendo, eles precisavam daquela terra. Aí, quebravam um tratado. Aí, faziam outro tratado, quebravam um tratado. Faziam outro tratado, quebravam outro tratado. E os índios, sem muito o que fazer, acuados. Eles não tinham nem a quantidade de pessoas, nem o poder de fogo que os norte-americanos tinham. Então, eles não tinham muito o que fazer, a não ser aceitar esses tratados. A situação está bem diferente hoje. Hoje, dizem até nos Estados Unidos que a maioria dos índios são até privilegiados. Porque tem terra, não paga imposto. E eles podem empreender na sua própria terra. Tem um índio até me esperando aqui com a cara de bravo, hein? Não é com esse cara que eu preciso falar, não. Não é com isso. Eu tenho a medicina. Ah, maravilhoso. Isso é ótimo notíso, Sr. Morgan. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou ter a sua palavra por isso. Nós dois jogamos por isso. Sim, bem, eu acho que eu estou meio que preocupado com a mão. Talvez. Eu só espero que o Col. Favors pensei que ele foi roubado por bandidos e não... Oh, não. Eu ainda estou abandonado. Não há dúvida sobre isso. Claro. Bem, eu melhoro ir para trabalho. Obrigado, Sr. Morgan. Abandonado ou não, isso foi uma coisa boa. Talvez isso nos derrotou, mas tem que ser feito. Eu espero. Eu espero. Olá, senhor. Não há nada que eu tenho que dizer para você. Senhoras e senhores? Estou muito preocupada por isso. Por favor, me proteja. Perceberam que os índios não ficam muito felizes em me ver por aqui? Apesar de ter homem branco aqui ajudando eles e tal, eles não ficam muito felizes com a minha presença por aqui. Bom, eu queria mostrar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do easter egg do disco voador. Mostrei o local para vocês. Não se esqueça, tem que estar lá das duas às quatro da manhã. Entra na casa que você vai ver o disco voador. Não tem muita dificuldade. Eu acho que é uma vez só. Se você entrar outro dia na casa, você não vê. Até onde me consta, ele aparece uma única vez. Até porque não vai ficar voltando toda hora o disco voador para ficar visitando lá quando você quiser. Então, basicamente, é isso, galera. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Apoie o trabalho do canal. A vaquinha aí. Compartilha esse vídeo. Não esqueça. Tem o botão compartilhar aí embaixo. Copia o link. Manda no seu grupo de WhatsApp, Facebook, Twitter. Apresenta o trabalho para os seus amigos. Apoie um trabalho bacana aí que você curte. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.